Salve, salve, rapazes e garras da DMC que pegou todo o bagulho Bota um pouco no melhor batalha do muçulmano, aparece só aqui, vou dar atenção BoxeBoo Project Playtime vs muçulmano, batalha com games Pode parar, ele tá com o joguinho dele agora, ele faz várias batalhas com games do bagulho Agora começou Eu sou uma caixa de surpresa, um visual, assim ninguém tem Se me ver, é melhor fugir, mas toma cuidado se entra no trem É o BoxeBoo, nesse fono, no Roblox, tu decola, ganha de você, é mole E se treme todo com as pernas de mola, mas na sua rima não cola, agora se enrola Olha que coisa bem louca, cabeça quadrada e peluda, pegaram um puff e cortaram no mim e fizeram uma boca Aqui tu não usa recurso desse jogo, eu sou proprietário Sou o novo monstro do momento, e acabo com todos os funcionários Fico dentro dessa caixa, se a manivela girar, você se ferra Melhor que o hang, melhor que a mami, eu sou a verdadeira E a rima que é fera, então espera galera, deixa que eu resolvo aqui Eu vou pegar ele e quebrar a manivela, aí quero ver como ele vai sair Eu te ganho nessa faixa, rima boa na batalha você faz já Ideia boa não encaixa, porque tu nunca pensas fora da caixa Porque eu não sou rapper, eu sou um brinquedo que te bota medo quando tá jogando Eu sei que eu não rimo, mas se chega perto minha música você escuta tocando Já tô falando que eu tô bombando, sou mais cruel e mais ruim Sou tão demais que mal apareci, e já fizeram um jogo só pra mim Tu vai perder, então deixa avisado, porque a vitória a Moussa tem visado Tá no jogo separado, porque no original você foi deletado Deixado de lado, jogado, coitado, godulinho, não me entendi porque cê é tão suado Se chama Projeto Playtime, lançaram você sem ter finalizado Fala mal, mas eu não me intrigo, é que aqui eu sou seu inimigo Sobreviventes nunca sobrevivem, por isso todos querem jogar comigo Pra ir correndo atrás dos amigos, deixando todos eles ofegantes A estrela do meu peito não brilha, mas minha mente é muito brilhante Eu não me iludo, sei que nessa treca é mais um que não sabe escrever uma linha Tudo bem, te ajudo, tô sem grip pack, mas se tu quiser eu te dou uma mãozinha Eu sou apenas um sobrevivente, o seu talento ainda tá pendente Independente, se tu é uma caixa de surpresa da Batalha, o Moussa que é surpreendente Toma Legal, não sei que porra de jogo é esse, o boneco é muito feio Muito esquisito É um jogo mais estranho que o outro, os caras fazem uns bonequinhos estranhos pra caralho Tá ligado? Achei da hora, o moço mano ganhou Tem mais duas respostas ali, assim, com essa resposta ali que eu, eu, na hora que eu malucou No caso, é ele que faz também Mas na hora que, como se fosse o bicho fazendo Respondeu o bagulho, eu pensei duas respostas rápidas assim, passou na mente Aí depois eu vim na vez dele e respondeu Te falo Uma eu pensei idêntica, a outra foi parecida A ideia era mesmo Vamos pensar, falar da casa Caralho, maneirinho Da hora Eu acho da hora a batalha do muçulmano é que ele tem uns beats que eu vou te contar Aê, do França Pega a visão desses beats aí Começa a pegar uns beats do muçulmano e vai na porra Vai lá brincar na batalha Senhorose do França Papu reto Senhorose Ele tem um beat bom pra matar vagabundo Te falo Com um beat desse aí, ele pega até leve pra quem tem um beat assim Ah, eu ia matar vagabundo com um beat assim Rapazinha, anda Veja a batalha, o que vocês acharam Tão me sinto mistura ali que lá feia Que eu tô bagulando torpa lá gravar em que ele é que se Já não é metra Tchau Tchau, tchau.